Fala galera, pessoal aqui no canal Dicas de Pesca, trago para vocês mais uma dica muito importante para vocês. Então vamos para a vinheta? Bom galera, todo mundo sabe que o equipamento de pesca é realmente relativamente caro, né? Tendo em vista que hoje em dia com esse problema todo de crise e coisa e tal, então dentro disso as empresas já criaram vários tipos de formas para você proteger o seu material, né? Uns já criaram protetor de isca, renovador, outros também já criaram estojos para você guardar direitinho suas iscas, né? Para você não ficar arranhando com gratéias e também as várias, né? Temos aí estojos para transporte, acomodações no lugar, alguns fixadores na parede, mas temos um aí muito bom que eu comprei recentemente aí, né? E vou mostrar para vocês aqui agora em primeira mão, que é isso aqui, ó. Essa capa protetora de vara, entendeu? Ela é feita com material de plástico rígido, né? Ela enrola, dobra, que é assim, ó. Eu comprei um tamanho para uma vara maior, né? Eu tenho uma vara 6,6, uma ou duas, né? Vaga 6,6, fácil acomodação. Mas tem as outras que são 5,8. Eu vou explicar como é que você pode estar usando isso aqui, tá? Como eu expliquei, ela é feita de uma manta rígida, né? Um plástico rígido, né? Muito boa, muito funcional. E ela protege. Uma queda, um transporte no barco, né? Na vibração do barco, para você não arrebentar a louça. Sendo a sua vara customizada ou não, né? O investimento da gente, às vezes, é alto, né? Para você estar quebrando, né? Ah, custa uma vara que não seja customizada. Aí você compra 5, 10 reais o passador. Manda o cara fazer, mas não assim já é um custo. Coisa que você poderia ter evitado. Já uma customizada já sai mais caro. O passador mandado de volta para o customizador para mandar trocar esses passadores. Então, o ideal é colocar essa vara aqui. Então, é o seguinte. Você pode usar ela em várias formas, tá? Por exemplo, essa linha aqui, é a minha 6, 6 que eu falei, né? E ela está com a carretilha, no lugar, o protetor de carretilha, está com a linha e está com o snap. O ideal, quando você estiver usando o snap, você solta a sua linha aqui, ó. Você quer andar com ela já feita? Solta seu freio, né? Na hora da pescaria. Puxa para fora aqui, ó. Até ela chegar aqui, ó. Na carretilha ou lá no cabo. E aí você pega e veste a roupa protetora. Assim. Tá? Aqui, assim. Por que, gente? Se você colocar com o snap... Porque, ó, cara, ela fica assim, ó. Vestida. Parece até uma capa de espada, né? Se você colocar com o snap direto, ela vai acabar prendendo lá. E na hora de você tirar, o teu snap vai ficar preso. Entendeu? Por causa da forma dos ganchos. Então, o ideal, ou você tiver o snap e recolhe totalmente a sua linha e amarra e coloca, né? No caso, né? E depois coloca o snap. Se você não tiver o hábito de usar o snap, também não tem problema. Então, você vai ter que fazer isso toda a mão. Se tiver com a isca, a mesma coisa. Põe aqui para trás e protege. Para você fazer o seu translado de barco dentro do carro, aqui, ó. É perfeito. Se ela cair no chão agora, ela não vai me quebrar a louça. Porque ela está protegendo. Outra forma é o quê? Vou mostrar a pequena. A pequena, o que vai acontecer? Deixa eu puxar aqui, primeiro, para vocês terem uma noção. Eu cheguei aqui para o lado, né? E a linha pequena, eu quero falar, mas a pequena vai ficar muito grande e tal. Não fica, porque, olha só. Você coloca ela, veste, né? Ela chegou lá, o que aconteceu? Bateu na carretilha, né? E sobrou esse tanto aqui. Simplesmente você pode puxar para baixo. Olha, ela vai até a ponta. Ó, certo? Ela vai ficar assim. Então, não é perdido você comprar uma grande. Serve para todas as suas varas. Sendo que aqui também na ponta, você pode, se você não quiser fazer isso, você pode fazer isso aqui, ó. Tem uma pecinha aqui na ponta. Na pontinha dela, ela vem com um... Tipo um plástico, né? E você pode medir o tamanho que você precisa. Ela vai acabar ficando, tá vendo? Tá? E mais outra. Então, se você for guardar a sua vara tirar da carretilha, tanto para grande como para pequena, né? Você vai guardar só a vara, no caso. Ah, mas então, e a vara? Quando é grande, o que a gente faz? Pego aqui, ó. Cadê a ponta dela? Aqui. Aqui. Pego aqui. Corto o meu snap. Corto fora o meu snap. Recolho a linha. Retiro a minha carretilha. E eu vou deixar ela guardada. Ou então, vou transportar ela assim, nesse estado. Sem nada. Ela, por ser o tamanho da grande, foi até o final, protegeu o carro e também o hill seat. Por ela ser grande, por uma pequena. Já naquela lá, não. Ela vai ficar no tamanho até ali, onde vai a carretilha realmente. Tá? Então, dadas as dicas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Ok? Vale a pena comprar. Não é caro. Essa peça aqui, ó. Pelo caso aqui, se eu soltar ela no chão, agora aqui, ela não vai acontecer nada. Não vai quebrar. Né? Então, ela já fica aí. Uma boa dica para vocês aí. Não quebrar mais a louça do seu passador. Não arranhar. Não danificar seu branco. Inclusive, eu uso até na costeira. Para mim, poder transportar e tal. Para passar pelas pedras e tal. Ou até mesmo deixar ela acomodada. Na pedra, enquanto eu estou usando a outra. Para não ficar naquele estado de querer arranhar o branco na pescaria. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like aí. Um joinha. Na inscrição, se já tem uma sinetinha. Clica aqui na sinetinha. Toda vez que tiver uma novidade no canal, você vai ser... Vai ganhar esse lembrate aí. Vai estar sempre sendo lembrado aí. Para você ir lá e assistir no canal. Galera. Ok? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.